A presidente da Santa Casa de Campo Grande, doutora Alir Terra, fez uso da tribuna durante a sessão ordinária. Na ocasião, ela falou sobre o papel da instituição para a população do Mato Grosso do Sul e agradeceu as emendas parlamentares dos vereadores. A presidente também anunciou o aumento dos atendimentos à população. A Santa Casa de Campo Grande é o terceiro setor, é um hospital particular que atende a área SUS e recebeu essas emendas parlamentares. É importante que aquelas pessoas que destinam as emendas para a instituição, elas saibam o que vai ser feito com aquelas emendas que elas estão instituindo e que nós não somos uma área político-partidária, mas nós trabalhamos a política da saúde. Isso é muito importante. Então, essa aproximação entre a Santa Casa e os poderes públicos vem ao encontro da necessidade da população de ter melhor atendimento. A ampliação do atendimento, ele é através de um aditivo contratual junto do município de Campo Grande, Secretaria de Saúde, que vai ampliar para a área de mastologia, mas que é regulado também pelo município e que esses valores de emenda impositiva, eles vão ampliar. Por exemplo, no caso da mastologia, que é a saúde da mulher, vai ser um fluxo direto, que vai ter um ambulatório e que vai poder atender em menor tempo. Isso é muito importante, até porque a espera, no caso de qualquer área na saúde da mulher que demore, pode ser que ela não tenha a oportunidade de uma cura. O vereador, doutor Vitor Rocha, proponente da tribuna, detalhou a importância da proximidade dos vereadores com o trabalho realizado pela Santa Casa, principalmente pela destinação das emendas parlamentares. A Santa Casa é a maior parceira da saúde no Estado. Então, todo paciente que está numa UPA ou está num posto de saúde ou num hospital no interior que tenha uma complexidade de média, a grande complexidade, precisa da Santa Casa. E a Santa Casa cumpre o seu papel, muitas vezes com superlotação, muitas vezes com dificuldades financeiras, mas nunca deixa de atender a população de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. E nós, como parlamentares aqui na Câmara de Vereadores, destinamos grande parte dos nossos recursos da saúde para a Santa Casa, entendendo a grande importância que ela tem para a nossa comunidade na sua missão de salvar vidas. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram cinco projetos e mantiveram um veto do Poder Executivo. Música Música Música